Após atrair 800 milhões de reais em investimentos durante a viagem de cinco dias na China, o governador Romeu Zema começa nesta segunda-feira uma série de reuniões no Japão. A cidade que terá maior número de compromissos é Tóquio. Entre eles estão reuniões com executivos da gigante da tecnologia Toshiba e também com Mitsui Group, um dos maiores conglomerados do Japão e que reúne vários setores, como metais e também setor de tecnologia e infraestrutura. O governador Romeu Zema ainda terá compromissos políticos. Vai se reunir com o governador da província de Amanashi, Kotaro Nagasaki. O governador Romeu Zema, em busca de investimentos pelo Japão, segue os compromissos até a próxima sexta-feira, dia 18, e depois retorna ao Brasil. O governador Romeu Zema, em busca de investimentos pelo Japão e que reúne vários setores.